Beleza, galerinha que assiste o canal, né? Serra Lê, tô por aqui mais uma vez, pessoal, reforçando aí os vídeos que mostram aí a carretinha com eixo com giro pra carretinha. Eixo com giro pra carretinha. É isso aí, negócio enrolado, né? Galera, é o seguinte, tenho aí dois vídeos aí mostrando aí uma carretinha que eu vou fazer, que eu já fiz o eixo dianteiro, que vai ter o giro, mas ele ficou assim um pouco arrastando. Eu tô com ele aqui, galera. Tô com ele aqui pra mostrar um detalhe pro que é que ele tá arrastando. Coçando aqui, será que é o coronavírus? Coronavírus não coça? Vai, atchim! Cuidado, galera, cuidado no coronavírus. Pessoal aí, você que tá interessado aí em ver essa carretinha funcionando, em ver se vai ficar boa pra poder tá fazendo a sua aí, já se inscreve no canal aí pra não perder os vídeos. Galera, aqui ó, a carretinha tá aqui, você que não viu, a carretinha não, aliás, o eixo tá aqui. Você que não viu os outros dois vídeos aí pra trás, confere os outros dois vídeos aí, que explica direitinho sobre esse eixo. E sabe por que que ele ficou um pouco arrastando, pessoal? Aqui, ó, passa mais pra longe um pouquinho pra ver o giro aí. Quando o carro puxa, ó, ela faz o giro. Pra onde o braço vai, o carro vai, o pneu acompanha. Só que esse pneu aqui, ó, esse pneu aqui, ele tá acompanhando demais. E esse daqui tá em pouco. Por que, pessoal? Ela tá deitada assim também, porque eu baixei aqui, ó. Mas esse eixo, ele vai ficar preso aqui, por um estabilizador. E o fecho de mole, ele vai ficar quietinho nessa posição daí. O pneu nunca vai fazer isso, ó. Toda vai ficar assim direto, em pézinho. Sim. Por que é que tá arrastando uma das rodas? Quando eu giro pra cá, ó, essa roda aqui arrasta. Quando eu faço o giro todinho, vai esse lado, aquela roda, é essa aqui arrasta. Por quê? Por causa de ser próprio. Esses dois braços aqui, esses dois, é, terminal, eles têm que vir pro centro. Bem pro centro aqui. Então é só isso o meu problema que tá acontecendo aqui. Ele tá bem no centro, ela vai jogar pra acolá e puxar pra cá. Jogar os dois pneus igual, sem atrasar nenhum e nem adiantar o outro. Vai todos iguais. Por quê, ó? Quando eu puxo o giro todinho, ó, em vez dela tá aqui no centro, ela faz é jogar pra trás aqui, ó. Ó. E esse aqui vem demais, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ele tá aqui no centro, ele fazia o trabalho certinho. Então, galera, é isso. Se eu descobrir aí, que é só isso, eu vou dar um jeito pra colocar aqui bem no centro, vou continuar os vídeos aí e mostrar essa carretinha funcionando pra você ver e ter certeza como dá certo uma carretinha com eixo, que tem giro na dianteira, pra não tá forçando o carro, nem tá gastando os pneus, e você poder fazer uma carretinha até de 6 metros, se você quiser. Com os pneus bem distante um do outro, porque sem ter giro, se botar os pneus distante um do outro, nenhum carro consegue fazer giro, a carretinha acaba com o carro, sai arrastando os pneus e acaba pneu e é aquele problema. Valeu, galera, se inscreve no canal e deixa o like e até o próximo vídeo, pessoal.